Eu tenho tanto pra me falar, mas com palavras eu não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, o infinito Não é maior que o meu amor, nem o mais bonito Me desespero pra procurar alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Amém 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 Amém